Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei gente com mais um episódio do nosso Desafio do Legado e se você é novo por aqui já aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like e ative as notificações para vocês não perderem nadinha, tá? Bora dar início aqui a mais um episódio do nosso desafio e o Arthur já está indo para a escola, tá gente? Ele fez lição de casa, bem bonitinho, deixa eu ver aqui o Theo como ele está, aula daqui 3 horas, está tudo certo e Penélope também, gente, está tudo certo. Enquanto isso, né, bora fazer umas interações aqui os dois, né? Faz tempo que eles, né, não dão uma conversada assim, né, depois que teve o Arthur, né, porque antes eles só namoravam, né, gente? Ai, gente, esses dois são a coisa mais linda, sério, perfeitos, perfeitos, perfeitos. E, gente, eu preciso mudar o quarto do Arthur, eu esqueci disso, acho que eu vou fazer isso agora. Deixa eu só colocar aqui o Theo para comer, gente, eu vou servir um café da manhã. Faz aí para a galera, ó, um cafezinho da manhã bem bonitinho. Penélope vai no banheiro, enquanto isso. E aí, gente, eu vou mudar aqui o quarto do Arthur e aí eu já volto, tá? Consegui, gente, ó, olha que fofinho que ficou o quarto dele. Coloquei aqui um guarda-roupa, eu coloquei a Penélope aqui para ver se ela ia conseguir entrar, gente, porque é bem apertadinho aqui, ó. Olha que fofura que ficou, uma cômoda, já coloquei aqui a fotinha dele. Aqui uma estante de brinquedos e a caminha, gente, bem pequenininho mesmo, mas logo eu pretendo mudar daqui também, tá? Tá, então, tá tudo certo. E fugiu um pouco da vibe, assim, né, de plantinhas, do verdinho e do branquinho, mas tudo bem também, tá? É, bora lá. Penélope tá aqui comendo o pratinho que o Arthur fez. Não, que o Theo fez, né? É, Theo... Ah, ele já ia guardar os livros. O Theo tem aula daqui uma hora. Você precisa ir no banheiro antes. Penélope, enquanto isso, arruma aí as coisas. Guarda também esse livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bagunçada aqui, gente. Acho que não, né? Acho que não. Penélope arruma os livros. Lixo também não tem. Olha o som ligado aqui, gente. Por aqui também tudo limpinho. E olha o prato que o Theo fez. Deixa eu ver aqui, gente. Como tá a nossa geladeira. Tem bastante comida, né? Pão de leite. Não, tem bastante comida ainda. Não vai precisar fazer mais coisas. A gente precisa comer essas coisas, gente. Também pra... Pra não estragar, né? Theo, você tem aula daqui 20 minutos? Ô, gente, aqui no inventário da Penélope tem as fotos dela, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Tirei umas fotinhas dela. E essa aqui ficou ruim. Deixa eu vender. O quartinho do Arthur, gente, ficou... Em 3 mil e pouquinho, se molham, tá? Pronto. As fotinhas da Penélope. Aqui é o negocinho do... De ciências do Arthur. Theo está indo pra aula. Bom, gente, os dois estão fora. Posso fazer alguma coisa com a Penélope, né? Bora ir na casa... Da nossa mãe. Tô com saudades de casa. Tô com saudades de casa e quero ver minha mãe, gente. Ó, inclusive, eu preciso trocar essa coifa aqui, né, gente? Ninguém merece, né? Preciso trocar daqui a pouco. Ó, claro que você pode vir. Bora lá, então. Chegamos, gente. Quem lembra dessa casa? Infelizmente, não temos boas memórias daqui, né? Por conta, né, das variadas mortes que tivemos aqui na piscina, inclusive. Ô, gente, calma aí. Tá meio confuso aqui as coisas. Tem mais pessoas, ó. Gabriela Houser. É? Minha sobrinha? Não, calma. Lauri é a minha mãe, certo? Gente, que confusão. Pera aí, ó. Lauri é a minha mãe, ó. E ela é médica, gente. Olha que chique. A minha mãe é médica. E ela arrumou outro marido. Por isso que o sobrenome dela mudou. Anderson. Anderson. É meu padrasto. É esse aqui. Meu padrasto. Ele é um adolescente. A minha mãe casou com um adolescente. O que que é isso? E a Gabriela é minha irmã. É a minha irmã, a Gabriela. E a Maribel, ela tem o Gustavo, né? Isso. O Gustavo é meu sobrinho. E aí, ela tinha mais um irmão, né? Que morreu. E o pai também morreu, né? Gente, que reviravolta essa história. Olha se eu não tivesse vindo visitar, hein? Então, vamos conversar aqui, né, gente? Uma família. Tô com saudade, gente. Mãe, parabéns pelo seu casamento, viu? Não era pra ser com um adolescente, né? Mas fazer o quê? Gente, tudo a mesma cara aqui, né? Olha isso. Tudo a mesma cara. Mãe, irmã, tudo igual. Gente, eu amei essa reviravolta. Confesso que eu amei essa reviravolta, né? Minha mãe poderia ter casado, né? Com um adulto? Poderia. Até um idoso a gente concordaria, né? Mas com um adolescente, gente. E já teve um neném, com certeza, depois que o meu pai morreu, ela queria ter uma curtição aí e saiu com um adolescente, né? Porque deve ter pensado, nossa, eu vou sair com um adolescente agora que eu tô sozinha. E aí, sem querer, foi lá, engravidou. E agora, ela botou o rapaz pra morar aqui, né? Olha isso, gente! Socorro! Eu não tô acreditando nisso. O Arthur, gente, ele tá na escola, mas ele tá com muita vontade de fazer xixi, coitado. Bora aqui fazer uma apresentação pra um seu padrasto adolescente, ó. Olá, padrasto! Como você se sente? Vamos grelhar alguma coisinha aqui pra gente? Um cachorro quente. E Penélope, dá até pra você nadar aqui com a galera, ó. Arthur, vem pra cá também. Arthur, não. Theo, venha pra cá também, ó. Venha conhecer o seu novo sogro. Gente do céu. Gente do céu. Gente do céu. Olha, Theo, seu sobrinho, seu padrasto adolescente. Meio complicado, mas é isso que temos, né? Penélope tá aqui fazendo um churrasquinho pra família. Gente, eu tô chocada com essa reviravolta dessa família. Que isso? Theo, pode nadar um pouquinho. Tá bem calorzão. Gente, o Arthur voltou. Ah, ele já fez xixi em casa. Vem pra cá, Arthur. Ó, vem aqui com a sua família. Ó, você ainda não tem amizade com o Gustavo. Mas eles não fizeram amizade lá no... numa festinha de aniversário. Ó, depois você pega um prato. Conhece seu avô. Tô rindo com respeito, gente. Ah, eu não achei certo. E aqui, gente, olha o negócio aqui, ó. Do pai e do irmão. Socorro. Ó, todo mundo aqui. Olha que delícia, gente. Família reunida. bem fofinho, gente. Bem fofinho, gente. Penélope. Hum, conversa aqui, ó. Com a sua irmã. Gente, o que o Theo foi fazer um café essas horas, né? Três horas da tarde? É a hora de uma piscininha, Theo. Relaxa um pouco. Gente, sério. Eu tô bem chocada. Ô, Arthur, conversa aqui, né, com o... com o Gustavo, porque vocês vão crescer junto, ó. Vocês vão crescer junto, sem que serem amiguinhos. Inclusive, eles são muito parecidos, né? Arthur, pega um pratinho de comida. Ó, gente, não me deixa a casa suja, hein? Tem lixo bem aqui. Penélope dormiu, gente. Theo... Foi aonde? Tirar cochilo, gente. Pelo amor de Deus, a galera tá morrendo de sono. Ele também tem lição de casa pra fazer? Faz lição de casa. Depois a gente vai embora, gente. Vamos aproveitar aqui, né? Gente, olha... Olha isso, sério. Olha isso. O neto, o avô e o genro. Não, não tá errada essa ordem. É assim mesmo. O avô é um adolescente. A minha mãe, gente, ela passou dos limites. Ela passou dos limites. Mas, gente, tá bem gostoso aqui, né? Inclusive, olha a Penélope lá. Relaxando que tá. Olha isso. Olha esses dois estudiosos. Os dois nerds demais, gente. Olha isso. Ai, gente, o Arthur precisa fazer amizade com a Gabi também, né? Eu só vou deixar eles terminar a lição de casa, gente, e a gente vai embora, tá? Porque eles estão bem cansados, inclusive. Tá, gente, vamos pra casa. Todo mundo aqui já fez suas coisas. Gente, antes de ir embora, ó, Penélope foi promovida, gente. Olha, ela recebeu o seguinte bônus, ela vai transmitir jogo não lançado, ou seja, ela vai ser uma game changer. Olha que top. E ela recebeu aumento e recebeu também 400 simulhos, gente. Olha isso. Inclusive, ela tem que trabalhar, né? Trabalhar de casa. Bora pra casa, então, gente. Penélope tá com sono, gente, mas ela precisa trabalhar bem agora, ó. Anunciar atividade paralela online. Deixa eu ver aqui. O Arthur, gente, ele tá com sono, mas eu vou colocar ele um pouquinho aqui, ó, pra fazer experimento aqui. Ó, fazer transmissão. Calma aí, deixa eu ver que eu coloquei aqui, ó. Fazer transmissão de T-Sins infinito. Esse jogo é exclusivo e ainda não foi lançado. Olha que top, gente. Eita, Penélope vazou a atualização confidencial que uma equipe de desenvolvimento super secreta deu a ela. O que Penélope vai fazer? Foi uma clara violação do acordo de confidencialidade que ela acenou. Negar tudo ou falar a verdade. Ah, a gente tem que falar a verdade porque ela tá online, hein? Tá transmitindo toda... Deixa eu ver. Ela tá transmitindo ao vivo, ó, agora ela recebeu uma mensagem. Então foi você. Agradecemos demais. A publicidade gerada pelo incidente ajudou a equipe mesmo se não fosse parte da nossa estratégia de marketing. Nos ajudou. Não se preocupe com o acordo. Que bom que cometeu esse erro e eu queria agradecer por tudo. Yes, gente. Deu bom. Tá, gente, agora tá todo mundo mega cansado. Penélope vai fazer um xixi antes. Come também aqui alguma coisinha, ó. Aí você toma um banho rapidinho e depois você dorme. Arthur, gente, também tá morrendo de sono. Só vou deixar ele subir aqui nível 4 da habilidade mental, ó. E aí ele também já vai fazer as coisinhas dele pra poder dormir, gente. Aí, subiu. Então pode parar. Vai fazer um xixi. O Tel chegou, gente. Ele também tá acabado. Olha isso. Vai fazer um xixi também, Tel? E aí você já pode dormir. Arthur, vai fazer xixi. Antes de tomar banho, você vai fazer xixi, Arthur. Ah, quebrou, né? Então toma um banho. Não dá pra tomar banho porque a Penélope veio primeiro. Socorro Deus. Arthur, aguenta aí, então. Onde o Arthur foi? Vem bater um papo lá fora, gente. Ai, que fofinho. uma estranha. Uma estranha pedindo comida. Meu Deus, não tenho nada aqui pra te dar, moça. Não tenho nada pra te dar. Arthur, você está podre, meu filho. Venha para casa. Eu vou colocar pra Penélope comprar outro vaso, 600 simulhos. Fazer o quê? Porque o garoto precisa fazer xixi e não vai dar tempo. Vai, Penélope, vai dormir com seu marido. Ai, gente, o Arthur desmaiou aqui de sono. Arthur, levanta. Está pertinho de casa. Levanta. Faz um xixizinho. Arthur, colabora. É rapidinho, ó. Você faz um xixizinho. toma um banho de banheira e aí você vem dormir na sua cama nova. Por que ele não consegue dormir e só sentar? Oh, meu Deus. Ó, gente, olha que legal o desejo que apareceu pra ele, tornar-se amigo de Gustavo. Ai, que legal, até fixei aqui, gente. Até fixei pra eles serem amiguinhos. Gente, ele não consegue dormir nessa cama. Deixa eu ver se eu comprei uma cama de bebê. calma aí, vou ter que trocar. Ó, gente, essa daqui é pra ele, ó. Agora sim. Agora ele vai conseguir dormir. Ele tá aqui tomando um banhinho, gente, porque ele tá bem fedidinho. Deixa eu ver, ó. Ele já fez lição de casa. Precisa atingir nível 5 na habilidade mental que tá bem pertinho. então ele só precisa ir dormir. Agora deixa eu desligar esse som e apagar a luz do quarto dele, ó. Pra ele poder dormir, né? Pra não dormir com a luz acesa. Vai, Arthur. Vai dormir. Ele tá com olheira já, gente. E é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Deixem seu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.